Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O importante, pessoal, é que agora a gente pede pra que vocês não riam. É um momento muito perigoso, então a gente pede pra não rir. Por favor. Eu vou tentar conversar com um rapaz aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Falta de respeito essa merda aí, velho. Não, mete multa aí, vai. Alguém entende alienígena aqui? Só levanta... Vem cá. Pede pro alienígena levantar, só que você tem que falar na língua dele. Porque se eu falo levanta, ele não entende português. Fala na língua. Fala pra ele ir pra perto do Edu lá. Eu soube pra lá, você me está por lá pra frente. Isso. É. Parabéns. Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui. Não, o que que ele veio fazer aqui? Pergunta pra ele. O que que ele veio? Ele veio... Não, mas fala em português. Ninguém tá entendendo, caralho. Veio pegar a nave. Ah, veio pegar a nave. Porra, toda aquela frase é pra falar isso. Pegar a nave. Pede pra ele ir mais pra lá pra gente ficar no meio do palco. Você vai fazer assim, ele vai te dar um tiro. É. É. Vem, vem pra cá. Aqui é Libras, né? Pergunta pra ele quantas naves ele veio. Trinta. 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 Trinta? Vai acabar mesmo com o mundo, nem com São Paulo. Vai acabar com a terra. Pergunta onde ele estacionou. O que que é? São trinta. Não, eu sei, eu não tô, eu tô preocupado. Pergunta pra ele onde ele estacionou as naves. As três naves. Um. Uma Hut Seguir. Um. Uma flitinha. fala que lá fala que lá só tem só tem CT ele vai ser multado com aqueles carrinhos lá quer que se foda o guardião o guardião ele está numa crise o cara está com 30 naves o guardião vem cá fala que para ele que tem mulheres grávidas criancinhas para ele não invadir ninguém entende fala português o que ele falou que não tem problema ele vai destruir mesmo não tem problema nenhum o que foi Sani falou André que está doendo a perna dele que está beliscando é que você foi multar a pessoa não gosta balançada né é claro que é vai lá volta senta lá para a gente terminar isso aqui pede para a alienígena então sentar agora isso esse tradutor é bom para caralho é bom esse cara não vai acabar o show hoje pera caralho eu tomei também ó se eu falar para o alienígena durma ele não vai para salvar a terra precisa fazer ele dormir só que se eu falo durma ele não entende você chega do lado dele e fala na língua dele olha nos olhos dele e fala durma na língua dele para ele entrar em hipnose Hauston uma salva de palmas para o nosso tradutor obrigado irmão posso falar um negócio aqui ó ele fez um papel importante que ele estava do lado aqui do tradutor mas obrigado mesmo pela sua colaboração você deixou o cara bem aí muito obrigado obrigado cara valeu por ter vindo aí no show obrigado mesmo viu valeu seu nome mesmo Monalisa Monalisa você viu como que pode um cara desse traduzir o que você acha disso viaja essa porra tome também ó você está achando já tinha visto isso sim não caralho Amanda o que você tem para falar para ele rapaz tem que se foder tem respeito eu estou meio doido acabou né caramba que palhaçada velho tinha acho que tinha só vai encosta aí segura ali ó pessoal encosta aqui encosta aí encosta isso só encosta ó ó opa Obrigado.